O mamãe preta autista falando! É isso aí! Obrigada! Gente, boa tarde! Primeiro eu vou fazer minha autodescrição, então eu sou uma mulher negra. Eu tô com cabelo com dread, tô maquiada, né? Quem me acompanha nas redes sabe que eu sempre falo que não é sempre que eu estou maquiada, mas hoje é um dia especial. Então eu já estou maquiada, estou de brinco, estou vestindo um cropped amarelo e com uma calça jeans e um tênis branco. Vamos lá! Então, meu nome é Luciana Viegas, eu sou autista, sou mãe de um garoto autista, sou professora, sou ativista dos direitos das pessoas com deficiência e vou aqui contar um pouquinho, tentar resumir um tempinho aqui a minha história para que todo mundo conheça, não só a minha história, mas a história de mulheres negras neurodivergentes na sociedade. Vamos lá! A minha história começa... E aí eu queria poder colocar o slide aqui, por favor. Essa é a primeira pergunta que eu acho que é importante da gente fazer para poder contar a minha história. Então, onde estão as pessoas pretas com deficiência? Então, minha história começa com o meu filho, com um ano e nove meses, que foi diagnosticado autista e, a partir desse momento, o autismo entrou na minha vida. Não foi nesse momento que eu escolhi ser professora de educação inclusiva, foi após esse momento que eu entendi o quanto que era importante e necessário. Eu já tinha escolhido, antes de ter um filho autista, ser professora de educação inclusiva. Ok. Luiz é diagnosticado com um ano e nove meses e eu começo a olhar para o Luiz e me identificar com ele de uma forma muito singular. Ou seja, eu brigava com todos os terapeutas e dizia assim, seguinte, ó, nada que meu filho faz é diferente do que eu fiz na infância. E aí eu parava e pensava, uai, mas eu estou sendo muito próxima do meu filho. E a identidade foi tão forte, a identificação foi tão forte, que eu comecei a entender que talvez eu pudesse também ser autista. E aí começa o meu caminho de fato. Gostaria de pedir para passar. Esse daqui é o Luiz. Opa, está espelhado. Esse daqui é o Luiz e essa sou eu. Luiz é um menino preto de quatro anos autista. E eu aqui, junto com ele, brincando. Essa foto, inclusive, quem tirou foi a primeira mentora, que foi a Maria Paula Vieira. Ela fez esse ensaio com a gente, que foi maravilhoso. Fomos até passar numa exposição no metrô, todo chique. Para além dessa ideia de como que eu entendi o quanto quando eu era autista, que foi a partir da identidade, da identificação e do diagnóstico do meu filho, veio o meu diagnóstico. Então, eu uma mulher preta, autista, comecei a procurar médicos, terapeutas. E o que eu tinha era... Luciana, você não é autista, Luciana? Não é autismo que tem você. Você pode ter ansiedade, depressão, bipolaridade, esquizofrenia, uma série de outras questões. Mas autismo não... Não, não. Isso não é para você. E aí eu volto a fazer uma pergunta aqui, uma reflexão que eu gostaria que a gente pensasse. Não teria problema se eu fosse uma mulher neurodivergente. Não teria problema nenhum se eu fosse uma mulher neurodivergente esquizofrênica, se eu fosse uma mulher neurodivergente com ansiedade, depressão, bipolaridade. Não teria problema algum. A questão é que eu fui submetida a vários tratamentos que não era o que acontecia comigo. Não davam conta das minhas crises de sobrecarga. Não davam conta das minhas crises de meltdowns, que são crises de descontrole. Não davam conta das minhas crises de shutdowns, não davam conta da minha realidade quanto mulher. E aí, gostaria que passasse também... Mais um slide, por favor. Eu chego a essa pergunta. O quanto de acesso à saúde e qualidade de vida pode ser negado a uma mulher preta neurodivergente? E aqui eu estou falando do autismo especificamente, mas daqui a pouco vocês vão me entender do que eu quero de fato dizer. Quando eu olhei para a minha história, eu estava caminhando para um processo de diagnóstico de autismo, eu olhei para a minha história, para a minha trajetória de vida educacional, na saúde, e eu percebi o quanto que eu fui violentada, o quanto que eu fui violada e o quanto que eu fui negada. Porque, afinal, quando eu falo em autismo, e aí eu quero que vocês me respondam. O que você pensa? Qual é a pessoa, a cor e o gênero que vem na cabeça de vocês? Faz aí, vocês estão me assistindo pela internet. Então, você vai abrir uma aba no seu computador agora e vai pesquisar nas redes. Autismo, autista, mulher autista, não são corpos pretos. Definitivamente não são corpos pretos. Eu resolvi ir para a internet, eu resolvi ir para as redes e procurar pessoas iguais a mim. E eu não achei. E aí eu criei o Instagram, uma mãe preta autista falando. E ele é um Instagram que não fala só da minha realidade quanto mulher preta, mas ele está no gerundio, falando, e esse verbo contínuo de falando, porque na minha história eu fui negada, na minha história eu fui silenciada, na minha história eu fiquei o tempo todo em silêncio. É complicado e talvez difícil a gente tentar entender esse processo, mas a partir do momento em que eu crio o Instagram, uma mãe preta autista falando, eu começo a entender que essa história não é sobre a Luciana Viegas e essa história definitivamente não é só sobre mim. Que essa história não é sobre eu. Não é, eu queria que fosse, mas definitivamente ela não é. Ela é sobre o povo preto neurodivergente, sobre o povo preto preceder, que infelizmente é negligenciado, que é silenciado e que volta aquela pergunta do início, e que a gente começou quando eu comecei a falar aqui. Onde estão, então, de fato, as pessoas pretas com deficiência? Onde a gente está? A gente não estava nas redes, a gente não estava nas mídias. Que lugar que a gente está? Eu sei que está sendo uma tarde muito gostosa e eu não gosto de falar de notícias ruins, mas eu vou precisar dizer nesse momento agora. A gente não está nos espaços porque a gente está em cadeias, em presídios, em manicômios, internados, negligenciados e até sem diagnóstico. É difícil, é complicado, é complexo. Dói, dói ouvir, gente. Dói ouvir para mim também, dói como uma mulher preta reconhecer que o meu povo não está nas mídias, que o meu povo não está sendo representado. E hoje, se eu estou aqui, se eu posso falar de maneira rindo, eu estou falando de dores de forma leve, é porque muita gente foi silenciada no processo. Uma mãe preta autista falando, ela vem, a história vem, e o Instagram vem, e toda essa demanda vem para que eu fale. Para que eu não fale só da minha história. Para que quando eu esteja aqui, eu não gaste o meu tempo falando da minha história, que é uma história bem legal até, mas ela não pode ser só minha. É a história das mulheres negras neurodivergentes, que não, de fato, nenhum, são acessadas, são diagnosticadas e elas têm que passar por processo de autodeclaração. Eu preciso me reconhecer quanto autista, sabe por quê? Porque durante muito tempo não foi. Durante muito tempo eu fui submetida a um monte de tratamento, e tratamento é remédio, é internação, é tratamento que não convém com a minha realidade. Agora, eu posso dizer, após um laudo, após um diagnóstico fechado, bonitinho, sim, eu sou autista. Isso tem a ver com a minha identidade. Mas, eu passei dois anos no meu silêncio. Quieta, eu não estava falando. Eu simplesmente não falava sobre eu ser autista, porque eu não identificava aquilo como identidade, e eu não via gente como eu falando. Uai, quem que vai acreditar em uma mulher preta? Quem que vai acreditar que uma mulher preta como eu, que fala, que é falante, que pula, que conversa, é de fato autista? Porque autismo não é isso. Veja bem, será que autismo não é isso? Ou será que as representações estereótipas que a gente tem de autismo e de mulheres negras são representações totalmente diferentes? Será que eu sou desconexa? Eu estou aqui com o meu spinner na mão, gente. Eu fiquei com ele desde as 5 horas da manhã. Eu não paro de me balançar. A trajetória para eu estar hoje aqui, e para eu falar da forma que eu falo, é complexa. Não aparece nas telas o quanto que eu sou uma mulher preta, o quanto que eu sou autista. Mas, aparece sim. Na minha história, na minha vivência e na minha realidade. Eu estou falando de autismo, mas a partir do momento em que eu crio uma mãe preta autista falando, eu começo a receber outros relatos de outras deficiências, de outras pessoas pretas, PCDs, contando as suas histórias. E aí, aqui eu vou contar e vou mencionar o pessoal do grupo Vidas Negras com Deficiência Importa, que foi um movimento extremamente potente e importante na minha vida. Porque ele foi um divisor de água, não porque eu sou idealizadora dele, não. Ele foi um divisor de água porque eu comecei a conhecer os meus irmãos pretos com deficiência. E aí, de novo, desculpa estragar a tarde de vocês, eu não queria fazer isso, mas eu vou ter que fazer. E aí, eu fico sabendo, dúvidas negras, que a gente tem pessoas cadeirantes que são batidas na cara pela polícia. Por quê? Porque, afinal, você é preto, PCD, você está indo trabalhar, irmão? Onde já se viu? São histórias difíceis, são histórias complexas. Pessoas que são negadas constantemente o acesso ao diagnóstico, o acesso à saúde. Um irmão do VND, inclusive, conta que ficou mais de sete anos com um médico dizendo que não, você vai andar, você vai voltar a trabalhar. Porque, afinal, o corpo preto só serve para trabalhar, não é? No fim, a gente conta histórias de muita violência, a gente conta histórias muito duras. Mas é importante que seja dito. É importante para que a gente não volte àquela história de que mas cadê as pessoas pretas com deficiência? Mas não existe, onde estão? Nós estamos aqui. Nós estamos aqui, nós existimos, nós resistimos. E aí eu gostaria muito de, não sei se eu não estou vendo mais o tempo, mas eu acho que eu ainda tenho um pouquinho, de finalizar com um mísero, um mísero. Uma fala da Bell Hooks, que eu gosto de falar sobre isso. Pode ir. Enquanto, opa, deixa eu vir para cá. Enquanto eu não consegui fazer a minha voz ser ouvida, enquanto eu não consegui pertencer verdadeiramente ao movimento, antes de exigir que os outros me ouvissem, eu precisei ouvir a mim mesma para descobrir a minha identidade. É sobre identidade. É sobre o quanto a gente se identifica. É sobre o quanto a gente se encontra. O quanto a gente se conecta. Quanto pessoas pretas com deficiência, a gente é um quilombo. E a gente gosta de pensar lá que a gente é um quilombo. Tanto no VNDI quanto com outras pessoas pretas. Por quê? Porque nós não estamos sendo representados. Nós não estamos nas mídias. Nós não estamos nos espaços. E aí, todo espaço é conquistado com muita luta, com muito custo. E aí, como o Manifesto do Vidas Negras com Deficiência conta, e eu gosto de trazer esse manifesto sempre para a gente poder lembrar, inclusive, se vocês quiserem acessar o site do Vidas Negras, é www.vidasnegrascondeficiência.org. Vocês podem acessar. No site do Vidas Negras, a gente tem um manifesto que diz que nós, pessoas pretas, existimos, resistimos, lutamos e resistimos. Vidas Negras com Deficiência importa.